Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponta aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeozão de Free Fire E galera, você tá estranhando aí, né, mano? Tela do Free Fire Max, mano Nós já entramos aqui no teste beta e vamos tá trazendo aqui o vídeo de hoje já com a nova tela do Free Fire Max Galerinha, vamos chegando aqui pra cá, hoje dia 24 de agosto, chegou aí um novo emote muito top aqui no Free Fire Assim também como um novo evento aí que tá trazendo essa skin aí no centro de reciclagem Que é a skin do pacote Urbano, acho que é Urbano o nome dessa skin aqui, se não me engano, tá? Tem ela aqui de volta, ela já tinha vindo uma vez, né? E voltou agora aqui nesse evento centro de reciclagem E também essa skin feminina aqui que é nova, né? Essa aqui tá de volta e essa é nova E também tem uma nova, um novo tipo de você tá trocando aí, uma nova animaçãozinha pra você trocar os tokens por prêmios Ou os prêmios por token, que são esses prêmios que tá aqui dentro do centro de reciclagem E galerinha, vamos ver quanto que a gente precisa Quer dizer, vamos ver se com 600 diamante tá de pegar ela, é isso que eu tenho na conta, então é isso que eu vou tentar E se você tá querendo também, mano, ganhar diamante, mano, vou te dar uma dica muito top Baixa o Kawaii, tá aí na descrição o link pra você baixar Quando você baixar utilizando o meu link ou colocando o meu código, você já vai tá ganhando um dinheirinho, beleza? E se você baixar utilizando o meu link e meu código e aparecer o seu nome aqui pra mim no meu Kawaii Igual tá aparecendo dessas pessoas que baixaram pelo meu link, basta você mandar uma mensagem pra mim lá no Instagram Com a tela, com o print que você usou meu código, tá? Ou comentando, ó, eu sou fulano de tal e eu usei teu código Se tiver tudo certinho aqui, mano, eu vou fazer uma recargazinha aí, pequena, simbólica De 100 diamantes ou 150 diamantes na sua conta, tá? Então é só você baixar que com certeza você vai ganhar, belezinha? Então dito isso, galera, vamos lá Vamos entrar aqui no centro de reciclagem Vamos entrar aqui, vamos ver o que que tem Ah, galera, tô com live na buia, mano, tá? Então vai lá, o link vai tá aí também É só você ir lá, me seguir na buia e assistir as lives também Direto eu tô fazendo lá, x1 valendo diamante, beleza? Vamos lá É... Aqui o pacote Diz aqui que nove vezes a gente garante o grande prêmio Se é nove vezes, então quer dizer que não vai repetir os prêmios aqui, é isso? Bem, vamos tentar agora O que eu falei sobre os eventos de token aqui dentro É isso aqui, mano, é essa novidade que é essa setinha Quando você cair aqui em um desses prêmios que tem essas setinhas aqui, ó Você pode escolher entre o prêmio que tá aqui ou trocar por token Basta você clicar na setinha aqui que você vai tá trocando, tá? Vamos supor que você já tenha essa caixa aqui e não quer mais ela Então você aperta aqui e pronto, mano, você pode pegar o token caso você queira pegar o token, né? E aqui também, ó, tá? Mesma coisa Girando tudo aqui, ou pode ser que venha na primeira Já caí direto aqui, mas eu acho muito difícil cair no primeiro giro com nove diamantes aqui, tá? Então vamos ver com quantos de dimas Quer dizer, quantos não Eu tenho 691, vou girar aqui 691 E vou ver se a gente consegue pegar isso aqui com 690 dimas Ou seja, com 20 reais Que foi a recarga de 20 reais que eu fiz aqui E vamos ver se vai dar certo, beleza? Ó, recebeu aqui Esse aqui seria quantos tokens você já pegou Pra você poder trocar até por essa daqui Além daqueles ali, ainda tem essa outra loja de troca aqui Onde você vai tá trocando aqui, ó, por esse Essa banana do sorriso bizarro Tem ticket da incubadora Ticket diamante Arma royale Caixinhas E um monte de trem aqui, mano Inclusive, ó Projeto da incubadora Caso você ainda não pegou a incubadora Você pode trocar esses dois aqui, ó Com 7 tokens Você já pega 2 tickets da incubadora E um projeto, mano Olha só Também tem essa UMP Aqui, o Instinto Selvagem Mano, tá bacana esse evento, hein? A partir de 9 diamantes Então vamos lá Vamos começar logo aqui Sem mais enrolação E vamos clicar aqui E vamos ver o que vai dar Já vou marcar aqui Vou mostrar novamente O 9 Vamos ver se aumenta aqui o preço ou não É, provavelmente veio aí, ó Eu escolho aqui Entre o pacote da coroa Ou o token cubo, tá? Eu, como eu não me interesso Pela esquina feminina Eu vou escolher o pacote da coroa Beleza? Agora já aumentou, mano Então ele vai aumentando 9, 19 agora Vamos lá Mais uma Provavelmente vai vir Um desses prêmios aqui de baixo É, exatamente, ó Viu de baixo ali Eu tô aqui Vê esse aqui, aliás Ok, vamos lá Recebi 3 Não queria trocar Mas tudo bem Agora é 39 Eu acho que vai vir Um de baixo, mano É isso aí, ó Ticket de diamante Eu quero Porque o ticket de diamante É muito bom Pra você pegar 69 agora Vê a pantera Ou a pantera Skin relâmpago Eu já tenho Então nesse caso Eu vou ter que pegar Token cubo Que eu vou usar Pra trocar aqui Na loja de troca 555 e recebi 5 Mano, que que é isso 5,5,5,5 Eu, hein Volte Bora mais Olha lá Vamos ver Vamos ver Token Eita Eu sabia Não vem fácil Assim não Mano, não vem É muito difícil Vim assim É muita sorte Olha lá Agora eu escolhi Entre a Scar E o cubo Eu vou escolher Scar Claro E agora Não repete Tá vendo Depois que você pegou Não repete Mas também Olha o preço Agora 299 Agora já não dá Mais pra eu jogar Agora já acabou Agora Ou vai cair 8 Ou vai cair 3 Então vamos pra loja De troca Agora Então você vê Que não foi tão fácil Assim né Depois eu vou trocar Isso aqui Eu não vou trocar Agora não Porque eu tenho Que verificar Se eu tenho Esse projeto Aqui mano Eu acho Que eu só tenho A pedra Não tem um projeto Então depois Vou dar uma olhada Lá mano Talvez eu vou Pegar uma incubadora Vamos ver Aqui Então com 600 Dima O que que deu Mano 600 Dima Basicamente 600 Não foi 400 400 E 40 Dima Mais ou menos 600 440 Dimas Eu consegui pegar Então essa caixa Pacote da coroa Peguei Ticket de diamante Peguei 2 3 6 7 8 8 Aqui 8 tokens E a scar E isso aqui Eu ainda vou poder Trocar por mais Coisas aqui dentro Então se eu tenho 8 eu posso Pegar ainda Aqui dentro Posso pegar Mais 2 tickets De diamante Posso pegar Um projeto Se eu já tiver Uma pedra Já consigo Pegar a incubadora Posso pegar Um px Tito selvagem Com essas Quantidades de tokens Então basicamente Foi isso aí Que eu consegui Com esses 400 e poucos Dimas Que eu peguei Beleza Vamos mais aqui Pra frente Chegou o evento Aqui ó Recarga do emote Que você ganha Essa caixa da coroa E 500 diamantes Você ganha Aqui o emote Da recarga da coroa Eu já peguei ele Depois vou mostrar Pra vocês Vê como é que funciona Ele Como é que é Ele é muito bacana Ele Achei legal Pacote da coroa Que é aquela caixa Lá Vamos voltar logo Aqui ó O emote Cara que eles estão usando É isso Muito aqui ó É muito bonito Mano Achei bacana Esse emote Da hora Da hora E Pum Quando você ganhar de alguém Você faz esse motivo Fica da hora Vamos aqui no arsenal Vamos ver o que que veio Aqui dentro Ah sim Foi a Scar que eu ganhei Eu não tinha ela Será que ela tem animação? Cara Não tem animação Então não Vou nem usar Não é Não é tributado E nem tem animação Tem nem graça Né mano Continuar com a minha mesa Vamos ver aqui Mais no cofre Eu ganhei aqueles pacotes Aquelas caixas Que foi essa caixa Que eu ganhei Então vou abrir logo Ela pra ver Vê uma coroinha só E aqui as coroas Eu tenho só quatro Não dá de trocar Por nada ainda Vamos lá Agora no Ouro Royale Na incubadora Eu tenho quatro pedras Se eu pegar mais um projeto Dá pra eu trocar Por um mexiquinho Deixa eu ver Qualquer não Preciso de dois projetos Porque essa aqui Eu já peguei Então precisaria de dois projetos Se eu tivesse esperado Agora eu teria conseguido Mas não A pressada que foi Quis pegar logo a primeira Agora eu pegaria a segunda Né Facilei Mas ainda posso trocar por ti Que quem sabe Caiu algum outro projeto aqui E eu pegar Então vamos tentar fazer isso Cara Vamos lá Rapidão Rapidão Vamos aqui nos eventos Novidades Centro de reciclagem Que é esse aqui Vamos entrar aqui E vamos aqui na loja de troca Já vou pegar aqui um projeto Cinco Beleza Peguei um projeto E agora ainda dá pra pegar Um desse aqui Dois E vou pegar Mais um desse aqui também Pronto Agora eu zerei tudo Agora vamos fechar tudo aqui Vamos lá Agora de novo Aqui no Na incubadora Eu vou ter Tenho dois tickets Agora Quem sabe Vem aí Um projeto Não acho difícil Mas não custa tentar Né Véio Vamos lá Aí Para Nossa Nossa mano Foi perto Pegou ali Isso é que a arena Faz só para o cara Ficar Doido Para pegar Aí Não veio Não É isso aí Daria para pegar Outra Mas aí Já ferrou Né Não dá Precisaria de pelo menos Dois Né Só tem Um Quem sabe Eu consiga ganhar Em algum outro evento Aí O que que eu fiz Aqui Quem sabe Eu consiga ganhar Em algum outro evento Mais um Ticket Desse dali Ticket Não um projeto Vamos deixar Eles aí Guardadinho No cofre Agora Eu tenho Aqui Mais uma caixa Que foi Essa aqui Eu vacilei De pegar Ela Ah não Eu tenho Não tenho Esse facão Quem sabe Consegui pegar Agora Em Abri logo Tudo Não veio Germano Não veio Nem um Toque Cara Vê Só coisa Que eu já Tinha Cara A arena Sacaniou Agora Então é Isso galera O que que você Achou Do evento O que que você Achou Aí Ó Mano Free Fire Max Que da hora No Free Fire Max Você pode Configurar Isso aqui Atrás Você escolhe As armas Que você Quer Que apareçam Aqui Vamos Supor Que eu Não quero Mais Essa Daqui Você Só clica E arrasta Para cá E você Configura As armas Que apareçam Ali A mesma Coisa Com o Veículo Aqui Atrás Você Também Pode Configurar Qual Carro Que você Quer Que apareça Ali Atrás Tá Viu Aqui Você Quer Girando Ou Não Que da Hora Ainda Mais Para Cá Girando Aqui Nós Temos Aqui Se Você Tivesse A Skin Da Prancha Você Poderia Clicar Aqui E Mudar Ela E Aqui A Do Gelo Pode Mudar Aqui A Também Mesmo Esquema Escolhe E Aqui Você Põe Rotação Automática Ou Não É Que Mano Não Sei Para Dove Clássico Olha Só Clássico Ele Vai Ah Tem Que Reiniciar Mas Ele Volta Para Aquele Modo Antigo Normal Padrão Mas Eu Acho Que Quem Baixar O Dinâmico Né Mano Estilo De Áudio Esse Novo Aqui Tá Bugado Você Não Consegue Escutar Muitos Passos O Chiro Fica Bem Bugadão Bem Feio Por Que Do Estilo Clássico E A Animação Tudo Isso Tem Aqui Legal Então É Isso Galera Vou Ficando Por Aqui Espero Que Vocês Tivam Curtido O